Fala, pessoais! Mais uma botecagem express em casa com produtos congelados. E hoje eu vou provar aqui um Kibe do dia. O Mercado Dia, pra quem não conhece, né? Uma rede grande aí. E eles fazem alguns produtos. Então vamos ver se esse Kibe aqui também é bom. É uma coisa fácil, prática pra você ter em casa e também os produtos costumam ser baratos, hein? Então fica de olho aí. Aproveita já, dá o seu like, se inscreve no canal e também aproveita pra seguir lá no Instagram que eu dou várias dicas muito legais. Então fica de olho, vamos fazer o Kibe Express, botecando em casa. A dica da embalagem é que você tire do congelador e já coloque direto no forno. Eles já são pré-fritos, então você não precisa fritar. Mas eu vou fazer tanto no forno quanto na airfryer. Forno convencional a gás, né? Pra aquece o forno a 180 graus, mais ou menos por uns 8 minutos, depois você pode colocar teu Kibe. Esses dois aqui foram fritos na airfryer e esses dois aqui foram assados. O Kibe eu já não vi tanta diferença entre um e outro, tá vendo? Ele não tem muita diferença, tanto de crocância quanto de aparência. Ó aqui ó, vamos abrir. A casquinha tá crocante, o cheirinho tá gostando. A massa é uma delícia, mas a carne passou longe, né pessoal aí? Vamos falar que é ruim? Não é ruim. Tá longe de ser ruim. Tem aquele saborzinho característico do Kibe e tal. Bem temperadinho. Mais carne mesmo. Vegetarianos podem comer. Mentira. Esse aqui foi feito no forno. Forno e airfryer pra mim deu igual nesse caso aqui. Tá legal ter na geladeira aí, num aperto, né? Faz uma saladinha, faz um Kibe desse no forno. Rapidão, 8 minutos e você come. Legal, legal, legal. Não é incrível? Vamos lá, 3 colheradas? Valeu, 3 colheradas. Então é isso, pessoais. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos express de botecagem em casa com produtos congelados. E a gente vai vendo o que vale a pena comprar, o que não vale. E se vocês tiverem ideias, dicas, sugestões, manda pra mim também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dá o seu like. E também seguir lá no Instagram, beleza? Quero agradecer muito a Lopes Calil, agradecer também a Mary Helke. E um beijo pra vocês. Agradeço vocês também, agradeço. Beijo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti